Nós estamos aqui no local onde funcionou a primeira faculdade de Direito do Brasil. Grandes nomes da cultura brasileira estudaram aqui o Castro Alves, Rui Barbosa, Tobias Barreto. Os cursos jurídicos iniciaram aqui, mas eles se formaram em São Paulo, no Largo de São Francisco. Hoje, neste local, funciona a moradia de 16 monges beneditinos. É neste local que, em 11 de agosto, os monges beneditinos realizam uma missa para os advogados e abram todo o local onde funcionou os cursos jurídicos.